Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre patologias. Muita gente me pediu para que trouxesse um conteúdo sobre patologias e eu vou trazer o que mais é recorrente da patologia, que é a umidade. Vou trazer alguns tipos de patologia, que são as principais, as suas origens e o que a gente pode fazer para tratar essa patologia. Sei que as pessoas que estão me assistindo agora, que são profissionais da área, com certeza já presenciaram algum tipo dessa patologia que eu vou falar agora e você também que está em casa, que às vezes está com esse problema e não sabe o que fazer. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer várias informações sobre esse assunto. Nós temos quatro tipos principais dela, que são umidade por infiltração, umidade por capilaridade, umidade por condensação e umidade por intempéries. Então, esses quatro tipos eu vou trazer para vocês a origem dela e o que você pode fazer para solucionar essa patologia, tá? A umidade por infiltração nós encontramos muito em ambientes enterrados, como por exemplo o subsolo, ok? E também o lençol freático elevado, ou seja, o lençol freático quase no nível da construção. As pessoas não se atentam ou às vezes a pessoa sem saber faz esse tipo de construção e não se atenta em drenar esse solo, porque a primeira coisa que tem que fazer é drenar essa água e você jogá-la para outro lugar para você não fazer esse tipo de construção, tá? Mas vamos dizer, a obra já foi feita, a construção já está lá de pé, a casinha já está lá, enfim. E aí, o que você vai fazer? A solução que tem é drenar essa água. Não existe uma outra solução a não ser a umidade por infiltração, pode ter certeza que é o lençol freático que está elevado. E aí você precisa retirar esse solo, esse solo ele não pode mais passar ali naquela sua construção. Você precisa direcionar essa água para outro lugar. Então, o que você vai construir? Você vai simplesmente abrir valas, que essas valas você vai fazer abaixo da fundação, ou seja, do lado da construção que foi feita e abaixo dessa fundação. Você vai utilizar tubos dreno, que esse tubo ele vai passar por todo o perímetro dessa residência, tá? E aí o que você vai fazer? Por cima dele, nunca pode esquecer, tá? Por cima desse dreno, você vai colocar pedra brita número 2 e acima dessa brita você vai usar a manta têxtil, ok? Então, você fazendo isso, qual vai ser o destino dela? Você simplesmente vai procurar um destino para essa água, que ali não pode ficar, certo? Então, o que você vai fazer? Você normalmente, a gente joga para as águas pulviais, onde tem a saída da água pulvial. Então, você pega e você vai direcionar essa água para outro lugar. O que vai acontecer? O seu problema acabou, ok? Então, vamos para o próximo. A umidade por capilaridade. O que seria isso, Tatiana? Capilaridade. A capilaridade nada mais é do que a umidade que vem de baixo para cima, ou seja, ela está na fundação e ela sobe e ela consegue passar por toda a construção que você fez e aparece lá, na sua parede, ok? Então, o que você precisa fazer para você não ter esse problema? Vamos colocar antes, quando se você estivesse ainda fazendo a construção. Umidade por capilaridade, para você não ter esse problema, você tem que impermeabilizar as vigas de baldrame. A impermeabilização é a parte mais importante que você precisa ter quando você faz a sua fundação, para não ter esse tipo de patologia. Mas, vamos também ao caso. A construção já foi feita. E aí? Eu não tenho como mais impermeabilizar a minha viga baldrame. O que eu tenho que fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai retirar esse revestimento, ok? Que está na sua parede. Você vai tirar. Você vai limpar essa parede. Você vai tratar essa parede com um impermeabilizante. E você vai colocar um novo revestimento. Não adianta simplesmente você colocar um outro revestimento sem tratar essa parede. Sabe o que vai acontecer? Logo, logo, você vai ter o mesmo problema. E sempre lembrando que a umidade por capilaridade, ou seja, você não tratou a fundação, ela tem a recorrência dela. Ela é uma patologia que nós dizemos que é uma patologia que, a longo prazo, a médio, a curto prazo, dependendo do trabalho que você fizer na sua impermeabilização, ela tende a voltar. Então, fique preparado com isso, porque a infiltração, a umidade, ela está ali. Então, você não tirou ela. Simplesmente você está tratando a existente, o que já está aparecendo pra você, ok? Você pode trabalhar com um tipo de impermeabilizante, como a gente usa, que é uma tita asfáltica, ou então a silica ativa. É só você procurar uma no mercado que seja muito usada, que tenha bastante vendas e tudo, e ver as especificações do fabricante, pra você utilizar de uma forma adequada, pra que você não tenha mais esse problema, ou, a longo prazo, você venha a ter, mas pelo menos você já tem essa experiência de como tratar. A umidade por condensação, nós a encontramos em banheiro e cozinha, devido à ventilação inadequada. Nós precisamos ter, nesses dois ambientes, uma ventilação, em primeiro lugar, a ventilação natural, pra que a gente possa eliminar de vez esses vapores, pra que eles não fiquem dentro desses dois ambientes. E a gente sabe muito bem que existem alguns lugares que a gente não pode ter uma ventilação natural, que são as janelas. Então, a gente se transforma isso em uma ventilação artificial. Que a ventilação artificial, nada mais é, que a gente chama de exaustor. Por muitas das vezes, vamos em banheiro, ou às vezes em prédios, apartamentos, nós entramos e às vezes não tem a janela, você olha, caramba, não tem a janela. Mas assim que você liga a luz, você percebe que fez aquele barulhinho, ou seja, o exaustor, ele já foi ligado, pra que retire todo o vapor daquela área e jogue ela pra área externa. A cozinha é a mesma coisa, você tá fazendo uma comida e tem aquele vapor das panelas, você precisa retirar isso. Então, às vezes, somente a janela, às vezes fica um pouco distante da onde você tá cozinhando. Então, o que você faz? Você coloca o exaustor, que esse exaustor, ele junto com a ventilação natural, ele vai ajudar bastante a tirar esse vapor de dentro do ambiente e jogar externo. Então, com isso, você acaba com esse problema da umidade por condensação. Agora, vamos falar, por último, da patologia da umidade por intempéries. A umidade por intempéries é quando a água, ela penetra pelo telhado, pela sua cobertura, pela sua janela. Você tem uma abertura na sua janela, ela não foi feita a vedação correta, então ela vai entrar por ali, a sua porta também. Você tem um telhado, que esse telhado, ele tá apresentando alguns problemas relacionados à telha quebrada, então você precisa trocar. Você tem uma calha, essa calha você precisa verificar se ela está inclinada o suficiente para que essa água, ela percorra por ela sem problema algum. Se tá alguma coisa impedindo essa calha dessa água percorrer. Se existe fissuras na laje. Se existe a junção de duas lajes, por exemplo. Existe uma laje aqui que já existia e a pessoa fez uma ampliação da casa. Então existe aquela junção. O mais correto daquilo ali, que a gente sempre diz para o cliente, é o que? É você fazer um contrapiso. Já que não tem telhado, você fazer um contrapiso com descaída para o ralo, com descaída para a saída dessa água. E ainda melhor ainda, é você colocar um revestimento sobre esse piso. Então você pode trabalhar com qualquer tipo de piso, isso não tem problema, porque não vai ter uso. Então você pode trabalhar com o PI dele bem baixo, simplesmente só para você proteger a sua casa. Então é isso, pessoal. Eu trouxe essas informações para vocês. Espero que tenha ajudado bastante pessoas. Muitas delas me pediram para que trouxesse informações sobre patologias. É um assunto bastante interessante, bastante amplo. Então espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like. Agora, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative a notificação, para que você receba as informações. Assim que eu postar, você receba de imediato o vídeo. Tá bom? Então, pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!